Só nós vamos subir com a gente, né? Vá, vamos tentar em todas, cara Foda! Vá, vamos tentar em todas, cara Eu não senti em todas as coisas, né? Nós quisermos tentar, mais em todas, claro Vou me ver se ela. Vá, vamos tentar em todas as coisas, né? Só nós vamos tentar em todas as coisas, né? Quinta, que é esse o primeiro que você vai Rev. Vá, vamos tentar em todas as coisas, né? Because it's time to run in Dreaming about a love of money Girl, you see it's time to run in A love of money's money It's time to be somebody Put me to your love Leave me You see it's time to run out of love I feel that tomorrow is a love of sound In my eyes turn in time To help for a sign A vision made of the air For the single wheels of fire So I'm just passing and I'm going I'm losing my mind To the love of this has been a kind of I'm losing my mind I'm losing my mind I'm losing my mind I'm losing my mind To the love of this has been a good time I'm losing my mind I'm losing my mind I'm losing my mind Música O que é isso? Amém. Amém. Amém.